Olá, eu sou a Nina e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tô Organizas. Eu fiz o vídeo de uma luminária e contei pra vocês que seria para a reforma de um quarto de casal. E aqui estou, nesse quarto de casal, que é o quarto da minha sogra. Eu e o Gil achamos que ela estava merecendo um quarto mais aconchegante e mais confortável. Esse aconchego eu pretendo trazer em uma cor um pouquinho mais quente e na utilização de fibras naturais. Hoje eu vou começar pela parede e é o que eu vou mostrar pra vocês agora. Eu vou começar pelo lado de cá, que fica nos pés da cama. Aqui tinha um balcão grande e pouquíssima coisa guardada dentro. Eu retirei esse balcão pra dar mais espaço de circulação no quarto, mas ao mesmo tempo, sobre ele tinham algumas imagens e alguns santinhos. Então eu resolvi fazer uma estante aqui pra fazer um cantinho de espiritualidade. Pra começar, eu delimitei esse espaço de retângulo, vou pintar com uma cor bem bonita e depois vou colocar algumas prateleiras. Como eu sei que vocês vão me perguntar sobre essa cor, lá em casa eu ainda tinha uma tinta chamada ovelha. Eu coloquei nela três colheres de tinta rosa pra dar aquela aquecida na cor. Eu delimitei esse espaço aqui, que será o espaço da estante, e nela eu vou usar os nichos loop, que são da Aramado.com. Eles têm vários tamanhos, eu escolhi três tamanhos diferentes pra montar uma composição. Essa composição ficou muito linda! O link dos nichos loop eu vou deixar pra vocês aqui na descrição. E agora vocês vão ver como esse cantinho vai combinar super bem com a parede, que eu vou fazer do lado de lá. Já pintamos a parte de cima da parede e veja como só um detalhe de cor já ajuda a dar conchego pro ambiente. Agora essa parte de baixo eu vou usar sanca de polipropileno pra fazer uma meia parede de boazerri. Eu já deixei todas as sancas cortadas em 45 graus e agora é a hora de colar. A cortina antiga já tem uma espécie de bandou em cima. Eu tirei aquele tecido e ficou a madeira. Eu comprei um pedaço de MDF 9mm pra parafusar por cima do que já existe, dando a impressão que é um rebaixamento de gesso. Se eu fosse comprar uma cortina pra esse projeto, eu escolheria uma cortina branca, neutra, discreta, pra sumir nessa parede. A cortina que tinha aqui já era um reaproveitamento, tinha sido uma cortina que era do quarto da minha sobrinha, uma cortina bem menininha com dois chales, babadinho em cima. Mas a base era neutra, branquinha. Então eu resolvi tirar esse chale, tirar o babadinho e reaproveitar. Lá em cima o que segurava o babadinho era um bandô de madeira. Então eu mandei fazer de MDF mais um bandozinho um pouquinho maior, pintei de branco, vou colocar lá em cima e vou colocar ainda um detalhe de sanca de poliuretano. Pra dar acabamento, vai dar a impressão que é um rebaixo de gesso. Primeira etapa da reforma concluída, já tá aparecendo outro quarto. Agora faltam os móveis e isso quer dizer que tem muito vídeo de DIY de decoração pela frente. Não esqueçam de se inscrever no canal pra não perder nenhum. E muito obrigada por vocês terem assistido, um grande beijo e até o próximo vídeo.